Este programa é livre para todos os públicos. Hoje no Evangelho, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que é esse tempo da quaresma, o Senhor nos coloca diante do nosso relacionamento para com o próximo. Vocês veem que lá no paraíso nós não tínhamos problema nenhum com as pessoas que nós nos relacionamos, com as pessoas que nós convivemos. Até brincando, era um I love you sempre, eu amo você, eu sempre te amo. No paraíso era assim. Vocês veem que depois da desobediência dos nossos primeiros pais, a primeira situação que ocorre está lá em Caim e Abel. Esse relacionamento de amor, esse relacionamento fraterno entre nós acabou se dissolvendo. Vocês veem ali que entra os ciúmes, entra a inveja. Caim mata Abel. Daí então, o relacionamento entre nós se tornou difícil. Não é fácil conviver. Porque cada ser humano se tornou um mistério. É um mistério existente dentro do coração do homem. Nós não sabemos. Às vezes nós pensamos que estamos agradando, nós estamos desagradando. Tem momentos que nós, de uma forma bem consciente, nós acabamos prejudicando o outro por inveja, por ciúmes. Às vezes o relacionamento está ali bom, de repente não se sabe, já está um de bico grande com o outro. E Deus colocou a lei, né? A lei que é amar. Amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. É uma condição que Deus deu. Ou melhor, agora nós vamos ter que lutar para conquistar esse amor. Não tem jeito. Aí Jesus está dizendo aqui, ó. Se a nossa justiça, ela não superar, não for maior do que os mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então, como é que era a justiça dos fariseus, que era baseada na própria lei? Olha, se teu irmão te der um tapa, é justo que você dê um tapa nele também. Era muito bom assim, né? Você estava cumprindo a lei. Tanto que lá no livro do Eteronômio diz assim, olha, é pé com pé. Ou seja, se ele te dá um chute, dá um chute nele também. Só que agora não é mais assim. Jesus diz, eu, porém, vos digo. Eu, ou seja, ele, Deus, está dizendo, eu, porém, vos digo. Se teu irmão te der um tapa na tua face, oferece a outra. Se ele pega a sua túnica, dê outra para ele. E aí, esse tal seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo se tornou difícil, viu? É fácil jejuar, é fácil fazer penitência, é fácil rezar, é só querer. Agora, ir contra a natureza diante de uma pessoa que está fazendo mal para comigo e eu tenho que me dirigir para essa pessoa e perdoá-la de coração, como ele diz. Isso aqui se tornou muito difícil. E ainda mais que hoje nós inventamos uma desculpa, né? Para não ter que fazer. Qual é a desculpa? A desculpa é essa. É a minha humanidade. A gente diz assim. Eu sou assim. Aí você tem que me tolerar, porque eu sou assim. É, é a humanidade, sim. Você é assim. Mas você e eu não devemos ser assim. E aqui no Evangelho se fala de duas situações, né? A minha, a nossa situação para com o outro. Ou seja, não xingar o irmão, não falar mal dele. Imagina o exagero de Jesus aqui. Se você chamar o irmão de patife, será condenado pelo tribunal? E quem chamá-lo de tolo vai para o inferno? E olha que isso aqui não é nem... Diante de tantos palavrões existentes por aí, esse daqui é um cafezinho com leite, né? Chamar o irmão de tolo. Tem cada palavrão por aí que só Deus. Eu acho que não vai nem para o inferno. Vai para um outro lugar pior do que o inferno. Se é que existe. Então eu tenho que me vigiar.